Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você, com uma programação diversificada. Amigos da Rádio Fraternidade Cinco minutos de Evangelho, nós daremos prosseguimento no dia de hoje aos comentários do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. É o capítulo intitulado Eu não vim destruir a lei. Anteriormente falamos sobre Moisés, hoje na sequência sobre o Cristo, a chamada segunda revelação. E aí Allan Kardec, ele nos traz algumas inovações importantes, mostrando que se Jesus não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento à lei, ampliá-la e trazer a visão do amor, ele acima de tudo trouxe-a no seu verdadeiro sentido, aprimorando o grau de adiantamento dos homens. Então nós temos que entender que nesse espaço entre Moisés e Jesus, são quase 1500, 1600 anos, houve uma evolução da humanidade e a necessidade de adequação à legislação. Mas a tarefa do Cristo era realmente de desfraudar a lei do amor e todos os seus ensinos estão centrados no amar a Deus, acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo que aí está contida toda a lei e os profetas. Então é importante pensarmos que se ao longo da evolução do povo hebreu, nós tivemos a ideia do monoteísmo e depois muito adaptada a contextos e condições da época como uma lei disciplinar, e surgindo inclusive a expressão e a concepção de Jeová, o Deus do exército, o Deus de uma nação, o Deus de um povo, Jesus veio mostrar que Deus é pai de todos, que Deus é a expressão maior da bondade, da misericórdia, Deus é amor no dizer de João em seus evangelhos. E foi exatamente nessas condições que Jesus não foi um legislador moralista, sem uma autoridade para a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias porque estava prevista a sua vinda. Mas, acima de tudo, ele veio trazer uma grande renovação para a humanidade. Ao deixar muito claro que todas as pessoas de todos os povos estavam realmente submetidas à mesma lei de amor de Deus. Então Deus deixa de ser senhor de um povo localizado em uma região e passa a ser a expressão maior da paternidade e da bondade. Jesus, ele mostra através de seus ensinos, das suas parábolas, da sua vivência, que é possível sim se renovar a relação entre os homens. E partindo então, não mais para aquelas condições de punições, de radicalismos, mas de pensarmos na lei da fraternidade com base na misericórdia, no perdão, ou seja, na prática do amor. Allan Kardec coloca Jesus numa posição de um grande renovador, mas, acima de tudo, de um dos enviados pelo Deus para trazer a sua grande mensagem para a humanidade. Então, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento demonstra o amor que Jesus, expressando a lei de Deus, vem trazer ao homem que tanto necessita desses conceitos para o seu progresso, para o seu aprimoramento, para a sua pacificação interior. No próximo programa, continuaremos ainda analisando o capítulo 1 de Evangelho segundo o Espiritismo.